Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Então, pessoal, recebi algo aqui, recebido, eu ainda não vi, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem, vamos ver o que foi que veio pra mim, né, os recebidos. Vamos ver aqui. Esse veio assim, pessoal, porque é de São Paulo, tá? Depois que veio assim, tá? Bora ver o que tem aqui, né, gente? Peraí, pessoal. Então, gente, vamos ver o que tem aqui dentro. É o primeiro recebido que eu recebo pra gente. Gente do céu, que lindo! Pessoal! O balde da Barbie, olha! Hum, que lindo, que chique! Gente do céu! Tem mais coisa aqui dentro, pessoal! Tirar o saco aqui. Olha! O tamanho da alça. Saiu aqui, mas cola aqui. Colocar aqui. É isto! Pessoal, olha! Gente do céu! É o balde da Barbie, que lindo, gente! Maravilha! Vamos ver aqui, pessoal, o que tem aqui dentro. É o primeiro recebido que eu recebo toda a minha vida, viu, gente? Meu canal. Peraí, pessoal, tá vindo assim. Peraí, pessoal. Deixa eu coisar aqui, que eu tô com a mão. Tirei. Olha o tamanho do balde dentro. Grande. Vamos ver. O que tem aqui, gente? Tá pesado, hein, pessoal? Peraí que eu puxar aqui, gente. Então, pessoal, olha aqui. Gente do céu! Aqui tem mais coisa. Vou fazer aqui assim. Olha! Uma garrafa d'água, gente! Só que lindo! Olha o tamanho grande! Olha! Um palmo e um dedo. Só que garrafa linda! Garrafa de água. Prendedor de roupa. Olha que lindo, pessoal! Rosa, igual o balde. Olha aí, meu Deus do céu! Que maravilha! Deixa eu abrir aqui, gente. Eu virei, pessoal, aqui, ó. Aqui de baixo que abre, gente. Bem embalado, hein? Pelo jeito é coisa boa, hein? Eita, pessoal! Olha aqui, gente! Olha aqui, ó. A colinha tá forte, hein? Pessoal, olha que escolha mais linda, gente do céu! Olha pra isso, pessoal, olha! Meu Deus! É coisa de boa qualidade, gente! É um jogo pelo jeito que eu tô vendo, né, pessoal? Olha! Hum, tem mais aqui dentro, pessoal! Essa coisinha tá aqui trabalhando, gente! Olha, pessoal, aqui... Vou colocar uma em cima da outra aqui. Meu Deus! Que coisa mais linda, pessoal! Que boa qualidade, gente! É um jogo! Olha com o Tomás que vai te dar aparecendo! Olha, pessoal, que sol, gente! Olha só! Agora terminou! Pra guardar as coisas no freezer, na geladeira, gente! Desculpa aí, pessoal! Deixa eu gastar ela aqui, direita aqui. Vou colocar uma em cima da outra. Pera aí, pessoal! Pessoal, tirei tudo, olha! Cinco peças! Gente, que coisa maravilhosa! Olha só, pessoal, pra vocês verem! Gente! Elas são enormes de grande! Tô chocada, viu? O cor é tão lindo a terça, pessoal! Essa garrafa de água, esse esplendor maravilhoso, esse balde, gente! Muito maravilhoso! Tô maravilhada, viu, gente? Tô maravilhada, pessoal! Com um recibo... Ah, pessoal, eu já agradeci a pessoa aqui, pessoal! É, Sara, lá de São Paulo, capital! Sara, pessoal, mandou pra mim! Lá de São Paulo, a Vila das Belezas! Morumbi, olha que lindo! Obrigado, Sara, tá bom? Obrigada aí, minha flor! Eu amei, tá? Amei de coração! O presente que você me deu! Que maravilha, gente! Colocar aqui dentro! Maravilhoso! Tô chocada, hein, pessoal? Então, pessoal, aí... Vocês aí que desejaram mandar pra mim aí... Alguns presentinhos, gente, eu aceito, tá? E vou ficar muito feliz! E vou falar aqui quem foi que mandou, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, e os meus recibo... Os meus presentes que viraram... Lá da do Morumbi pra mim! E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo! Deus que abençoe a todos! Ficou colocar juntinho aqui... Pra vocês verem! Compartilha, pessoal, nas redes sociais! Aí, deixa um joinha aí, né? Pelo menos, inscreva! Vocês que não são inscritos... Olha ali, olha o que que tá ali, ó! É, gente do céu! É a minha bebezinha? Aqui! É! O nome dela? Faísca! Porque ela é muito levada, gente! Então, pessoal, ficamos aqui até o próximo vídeo! Deus que abençoe a todos! Tchau, tchau!